Então, essa semana, o que nós vamos fazer são basicamente duas aulas de exercício. Hoje eu vou calcular, usando a teoria de perturbação que a gente desenvolveu, as correções dos termos relativísticos, da estrutura fina, no nível N igual a 2 do átomo de hidrogênio. E na hora de quarta-feira, eu vou calcular as correções de estrutura hiperfina no nível N igual a 1. Então, aqui são exemplos, esses dois casos são casos que acho que são interessantes. A correção de estrutura fina no nível N igual a 1 também é fácil de fazer, uma vez que a gente faz um 2. Eu pedi, incluí para o Pedro fazer para vocês, e talvez ele tenha feito na aula passada já esse cálculo. Então, vamos lembrar. Aqui, olha como é que ficou a newtoniana de hidrogênio, incluindo todas as correções que nós calculamos. Então, aqui tem o H0, que é o hidrogênio não relativístico, sem correções de spin. É sempre entre o P2 menos E2 sobre R, que é o potencial. Aí você tem três termos de correções de estrutura fina, que são correções relativísticas. O termo cinético, que a gente pode pensar que é uma expansão em terceira ordem, em segunda ordem da energia cinética do elétron. O termo de acoplamento de spin-órbita. E aquele termo de Darwin, que é um termo que tem essa delta. Ele só funciona, ele pega com uma contribuição da função de onda na origem. E na estrutura fina, hiperfina, o que acontece é que a gente leva em conta o campo magnético produzido pelo spin do próton. E aí tem três termos também. Tem um termo que esse campo magnético produz, porque ele acopla com o movimento orbital. Tem um termo de acoplamento spin do próton com spin do elétron. Esse termo de dipolo-dipolo, WDD. E tem um último termo que eu não deduzi para vocês, que é chamado de termo de contato. E eu vou falar sobre ele um pouquinho na aula de quarta-feira, que ele é interessante. Eu acabei pulando a origem desse termo. Então, são várias correções que a gente tem que levar em conta. E na aula de hoje, nós vamos nos concentrar na estrutura fina apenas. Então, eu vou ignorar, por enquanto, o spin do próton. E vou só ver que tipo de efeito essas correções têm nos níveis de energia. E nós vamos calcular isso via teoria de percovação. Vou só abrir aqui o chat. E nós vamos fazer isso em um nível inigualdo. Essa é uma pergunta aqui do Matheus. Pode fazer denunciar o que a gente teve. Ah, então. O que são estruturas finas e hiperfina? Estrutura fina são correções relativísticas. Então, se a gente pensar num elétron se movendo no potencial central E2 sobre R, se você leva em conta a equação relativística do elétron, que é a equação de Dirac, e você expande essa equação em primeira ordem só, em correções do tipo V2 sobre C2, você obtém esses três primeiros termos. Então, isso aqui são correções pelo fato de que o elétron, vamos dizer assim, você tem que levar em conta que ele é relativístico. Então, são correções que vêm da teoria da relatividade quântica, da equação de Dirac. A estrutura hiperfina vem do fato de a gente lembrar que o próton, o átomo de hidrogênio, é um problema de dois corpos, e tanto o próton quanto o elétron tem spin. Então, o spin do próton produz um campo magnético. Então, esse Mi é o momento magnético associado ao próton. Então, tem um campo magnético ali devido ao spin do próton, e esse campo magnético interage com o elétron. Ele interage no movimento orbital. Esse primeiro termo vem de P2 sobre 2M, ser levado em T menos carga vezes o potencial vetor ao quadrado sobre 2M. É o acoplamento do campo magnético do próton com o movimento orbital do elétron. Então, a gente faz tudo em primeira ordem, e tem esse termo de correção que vai ser um termo do tipo I escalar L. Aí tem o fato de que dois momentos magnéticos, se você tiver dois dipolos magnéticos, do próton e do elétron, eles interagem, e isso aqui é o termo de correção devido a essa interação que a gente calculou na aula passada. E, além disso, tem esse último termo de contato, que eu vou falar sobre ele mais na aula que vem. Então, são duas coisas. Alguns termos são de correções relativísticas, e outros termos são do fato de que o próton é um cara que produz seu próprio campo magnético, e isso interfere também com o movimento do elétron. Então, está aqui. Vamos esquecer o próton, por enquanto. Vamos esquecer o spin do próton. Então, o próton, por enquanto, só produz o potencial elétrico, 1 sobre R. Vamos esquecer seu spin. E esse potencial elétrico entra aqui, o termo não relativístico, mas ele também produz correções relativísticas que a gente leva em conta e tem esses três caras. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o nível N igual a 2 do hidrogênio. Então, lembre que o hidrogênio tem níveis de energia do tipo EN. Eu acho que eu tenho isso escrito lá para frente, mas vamos só para a gente lembrar aqui. Os níveis de energia do átomo de hidrogênio não relativístico, que vai ser a base do nosso cálculo, eles têm uma constante aqui na frente, EI dividido por N é um quadrado, e ele começa em 1. EI é 13.6 elétron-volts, mais ou menos, que é a energia que você precisa para ionizar o hidrogênio. Certo? Deixa eu ver se eu tenho isso escrito aqui. Eu devo ter em algum lugar. Então, a gente vai pegar. Então, a estrutura de níveis é assim. Eu tenho o N igual a 1, que é o nível aqui embaixo. Estrutura não relativística, que é o N igual a 2 aqui em cima, que é o nível mais alto. E conforme os níveis vão se acumulando, eles vão tendendo. Tem o 3, tem o 4, tem o 5. Eles vão ficando cada vez mais juntos, até que aqui é o nível 0, e a partir daqui o elétron está livre. Você ioniza o átomo. Então, você precisa fornecer uma energia desse tamanho para ionizar o elétron. Então, para o nível N igual a 2, N igual a 1, eu só posso ter L igual a 0, e, portanto, N igual a 0. O nível N igual a 2, o L pode ser 0 ou 1. Então, se L igual a 0, N igual a 0. Se L igual a 1, N menos 1, 0 e 1. Então, a gente teria uma degenerescência 4 do átomo de Schrodinger. Quatro níveis com a mesma energia N igual a 2. No entanto, agora a gente vai levar em conta os spins. Então, se a gente levar em conta o spin do elétron e do próton, que são meios, fixos, Então, S é o spin do elétron e é o spin do próton. Então, são os números quânticos associados a esses operadores. Então, o alto valor do S2 é S, S mais 1, H2. Mesma coisa com I. São os spins, então, do próton e do elétron, spin meio fixo. Então, para cada um desses níveis aqui, então, L igual a 0. Então, vamos focar no N igual a 2 aqui. Então, eu tenho aqui o N igual a 2. Esse nível é degenerado. Então, aqui dentro eu tenho L igual a M igual a 0. E eu tenho L igual a 1 e os três valores de M possíveis. Menos 1, 0, 1. Então, todos na mesma energia. No entanto, para cada um deles, o spin do elétron pode ser para cima ou para baixo e o spin do próton pode ser para cima ou para baixo. Então, na verdade, para cada um desses níveis, eu tenho uma degenerescência de 4 adicional. Espindo elétron para cima, espindo próton para cima, espindo elétron para cima, espindo próton para baixo, etc. Então, 4 vezes 4 dá uma degenerescência total de 16. Tem 16 estados degenerados no nível N igual a 2. Porque L, S e L, I, as projeções Z do espindo próton e elétron pode ser para cima ou para baixo. Então, os dois para cima, os dois para baixo, um para cima e um para baixo, outro para baixo e outro para cima, para cada uma dessas quatro possibilidades aqui. Então, é uma degenerescência enorme. São 16 estados degenerados. Mas a gente vai, na verdade, por enquanto, quando a gente vai tratar só de estrutura fina, nós vamos ignorar o spin do próton. Vamos esquecer o spin do próton. Então, na verdade, essa degenerescência vai cair para 8. Nós vamos esquecer que tem um próton ali. Então, para cada um desses níveis, por exemplo, L igual a 0 e M igual a 0, eu posso ter elétron spin para cima e elétron spin para baixo. Então, são dois estados. Para cada um desses três estados, L igual a 1, eu também posso ter o elétron spin para cima e spin para baixo. Então, são mais 6, dão 8 estados ao todo. Então, vamos esquecer o próton por enquanto. Vamos pensar só que eu tenho o elétron, o seu momento angular orbital. e sua projeção Z. E o elétron com o seu spin e sua projeção Z-MS. Então, a gente só tem 8 estados. Então, para L igual a 0 e N igual a 0, que a gente chama, em geral, de estado S. E é a notação espectroscópica. E quando L igual a 1, a gente chama isso aqui de estado P. Então, para cada um deles, elétron pode estar para cima ou para baixo. Então, se a gente dobra a degeneriscência, ficou com uma degeneriscência de 8. Então, a gente vai fazer uma teoria de perturbação degenerada no espaço de dimensão 8. L é o momento angular orbital. Então, ele tem o momento angular. Quais são os operadores aqui? A Hamiltoniana, o momento angular orbital L2 e LZ. Então, esse cara está associado ao M. Esse aqui é o L. Esse aqui é o ML. Aí, eu tenho o spin total e sua componente Z, que são aqui o S e o MS. Então, esse cara aqui, o Szinho, é sempre fixo em meio. E é isso. A gente já vai... Nós vamos falar da base de momento angular total daqui a pouco, que é o L mais S. A gente vai introduzir essa base daqui a pouco. Por enquanto, eu estou na base produto, certo? Então, tá aqui. Esses são os caras. Então, o que nós vamos mostrar? Primeiro, nós vamos mostrar que a matriz de perturbação de estrutura fina, nesses blocos 8 por 8 de estados, ele se desacopla em dois. A matriz... Um bloco 2 por 2 aqui. Para quando o L for igual a zero. Então, vai ter aqui um bloquinho dos estados S, que é L igual a zero. E um bloco 6 por 6 do L igual a 1. Fora da diagonal desses blocos, vai dar zero. Então, a gente vai quebrar a matriz em duas matrizes. Então, é como se fosse, né? O L igual a zero e o L igual a 1 seria 1 por 1 e 3 por 3. Mas, como tem espinho, isso tudo multiplica por 2. Então, ficam esses blocos aqui. Então, a gente vai mostrar que esses caras desacoplam dessa maneira. Então, vai facilitar a nossa vida. E, em seguida, a gente vai introduzir a base, então, de momento angular total, L mais S. E, nessa base, então, você veja, nesse bloco de cima, L igual a zero. Como L igual a zero, J é o próprio S, certo? Então, nesse canto aqui, não tem momento angular. O momento angular total é só o spin. Então, quem que é o spin é meio. Então, J é meio, porque S é meio. Nesse bloco de baixo, eu tenho L igual a 1 e S igual a meio. Então, quando eu faço o momento angular total, o J pode ser a soma, 3 meios, até a diferença, que é 1 meio. Então, eu vou ter dois valores de J possíveis. Aqui eu tenho quatro estados. Meios, o MJ pode ser menos 3 meios, menos 1 meio, mais 1 meio, mais 3 meios. E aqui eu tenho mais dois, que é o MJ mais ou menos meio. Então, nessa base, aquele bloco 6 por 6, quebra em dois de novo. Um bloco onde o J é meio, 2 por 2. E um bloco 4 por 4, onde o J é igual a 3 meios. E a gente vai ver que esses blocos aqui vão ser todos diagonais. Então, a gente vai conseguir extrair os níveis de energia direitinho nessa base de momento angular total. Então, vamos fazer isso passo a passo. Tem bastante conta aqui para a gente fazer. Eu vou fazer algumas delas aqui na medida do possível. Então, é isso. Então, eu tenho um problema. Então, está aqui. Então, qual que é o primeiro passo? Primeiro passo, eu vou mostrar isso aqui. Que o bloco de L igual a zero não acopla com o bloco L igual a 1. Todos os elementos de matriz de L diferentes são nulos. Então, como é que a gente mostra isso? Então, primeiro, eu vou mostrar que a Hamiltoniana de estrutura fina, a perturbação de estrutura fina que está aqui, ela comuta com o momento angular e, portanto, comuta com o momento angular ao quadrado. Isso, exatamente. Para achar o J, a gente vai ter que somar o momento angular. Exatamente. Então, a gente vai fazer a soma aqui de um L. Nesse bloco, o L igual a zero. Então, o L não faz nada. Mas aqui, o L igual a 1. Então, quando o L igual a 1, você tem que somar o momento angular e você tem as duas famílias. A família mais alta, que é J3 menos, a segunda família, que é J igual a 1. Então, primeiro, deixa eu tentar convencer vocês que essa Hamiltoniana aqui comuta com o operador de momento angular. Então, como que a gente mostra isso? Primeiro, ora, o momento angular... Vamos olhar esse termo aqui. Primeiro, ele comuta com R, certo? O momento angular são derivadas em teto e φ, comuta com coisas que dependem de R, que são coisas que aparecem aqui. Segundo, o momento angular comuta com P quadrado. Por que comuta com P quadrado? Porque, lembra, P quadrado é essencialmente a energia cinética, né? Se a gente lembrar da Hamiltoniana, a energia cinética P quadrado sobre 2m, escrita em termos de coordenadas esféricas, vai aparecer um termo aqui, que eu não lembro de qual. Eu acho que é isso aqui. R2, DDR, de R2, DDR. É um termo que depende só da coordenada radial. E tem um termo que depende da parte angular, que envolve o operador L2. Certo? Então, esse pedaço aqui comuta com L, porque só depende de R. E esse pedaço comuta com L, porque tem um R aqui embaixo. E L2, L2 comuta com L. Então, energia cinética comuta com L2. Tanto é que a Hamiltoniana H0, que é P2 sobre 2m, mais V de R, comuta com L2, né? L2 é um bom número quântico aqui para o programa. Então, L comuta com P2 e, portanto, comuta com PA4. Então, L2 comuta com esse cara aqui, que é o PA4, comuta com esse pedaço que só envolve R, L comuta com L, que está aqui, e L comuta com S, né? Que são espaços diferentes. E o termo de Darwin também é um pouco menos trivial de ver essa comutação, mas como o termo de Darwin só joga a função de onda para a origem, o momento angular dá para mostrar que ele também comuta com esse último termo aqui. Então, L comuta com a Hamiltoniana de escrutura hiperfina e, portanto, comuta com L ao quadrado também. Então, o que a gente tira de útil dessa relação de comutação aqui? Então, a utilidade é, como o comutador é zero, eu vou sanduichar esse comutador com dois estados no meu nível N igual a 2. Então, notem, L igual a 2 é fixo, S é meio, está fixo. E eu coloco aqui um L, 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 M, S, aqui um L linha, M, L linha, M, S linha. Isso aqui é zero, porque o comutador é zero. Muito bem, como a gente escreve esse comutador aqui explicitamente, ele é isso aqui, né? L2, W, F. Então, olha só, esse L2 aqui, eu aplico aqui, nesse estado, ele é o estado de L2, aqui está invertido, né? Deixa eu colocar as linhas do lado de cá, que é o mais usual, eu inverti as linhas aqui. Eu vou apagar a linha aqui, depois eu corrijo no slide. Então, esse L2, ele aplica aqui, e sai seu alto valor, que é H2, L, L mais 1. Está aqui, olha. E o que sobra? Sobra o sanduíche de W, F, nesses dois estados. Deixa eu inverter as linhas aqui de novo. Então, esse é o primeiro termo. O outro termo, então, tem um menos. O L2 agora está à esquerda, eu aplico no bra. E sai, então, L linha, L linha mais 1, H2, e sobra de novo o mesmo elemento de matriz de W, F. Então, isso aqui leva a isso. Então, veja, se L for diferente de L linha, isso aqui não vai dar zero. E, portanto, o elemento de matriz tem que ser zero, porque o produto dos dois é zero. Então, quando L é diferente de L linha, isso aqui é diferente de zero. E, portanto, isso aqui tem que ser zero. Então, por que isso é de linha? Porque eu estou fazendo um sanduíche de elementos de matriz desse espaço, desse subespaço 8 por 8. Eu quero pegar um elemento de matriz genérico dentro dessa matriz 8 por 8. Então, eu pego um elemento aqui à esquerda. Como é que é? Como é que é a minha anotação aqui? Deixa eu só pegar aqui. NLS e NLMS. Então, eu pego aqui NLS. Então, S é fixo em meio. Um ML qualquer e um MS qualquer, que é qualquer elemento dessa matriz aqui. Aqui eu tenho, por exemplo, L igual a zero. Esse primeiro cara é L igual a zero. ML igual a zero. MS igual a mais um. Aqui é o MS igual a menos um. Aqui é o L igual a um. L igual a um. MS igual a um. Etc. Então, eu pego um cara genérico aqui e sanduícho com um cara genérico aqui em cima. para ver como que é um elemento de matriz genérico desse blocão 8 por 8 que eu estou calculando. Então, aqui, tanto L quanto L' pode ser zero ou um. O ML e o ML' variam de acordo com o seu L. De menos L é mais L. E o MS, o MS' pode ser mais meio ou menos um. Então, um elemento genérico de matriz daquele blocão 8 por 8, ele é zero sempre que o L for diferente de L'. Então, eu mostro que esses caras aqui, aqui eu tenho L igual a zero, aqui eu tenho, nessa linha, eu tenho L igual a zero e nessa L igual a um. Então, zero com um tem que ser zero por causa desse comutador aqui. Foi isso que eu... Isso que é a conclusão que a gente tira dessa conta. Aqui a matriz 8 por 8, ela se desacopla e os elementos só são diferentes de zero quando é o mesmo L. Ou zero, zero, ou um e um. Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, vamos olhar para aquele primeiro subespaço, então, 2 por 2, aquele bloquinho lá em cima, onde L igual a zero, ou J igual a 1, se a gente quiser, porque J é igual a S, porque não tem momento angular orbital. E vamos calcular, então, os elementos de matriz de cada elemento da estrutura fina nesse bloquinho, então, 2 por 2. Então, a gente fixa L igual a zero e vamos olhar para os elementos de matriz. Então, está aqui, L igual a 2, L igual a zero, MS igual a meio, então, isso aqui é N, L, S, ML e MS. Então, L igual a 2 está fixo, L igual a zero, porque eu estou no bloco de cima, portanto, ML tem que ser zero, o spin é meio, fixo, e eu só tenho o MS que varia. MS, MS' que vai dar o bloquinho 2 por 2, para cima, para cima, para cima, para baixo, etc. Então, vou calcular, vou começar com o termo de spin-órbita nesse elemento de matriz. Então, eu lembro o termo de spin-órbita, ele é aqui, é uma função de R vezes L escalar S. Eu estou escrevendo aqui, é um certo F de R, L escalar S. Então, primeiro, minha afirmação é a seguinte, isso aqui dá zero. Por que isso dá zero? Porque esse termo L escalar S, eu posso reescrever, você vê, isso aqui tem LX, SX, LY, SY mais LZ, SZ. Então, primeiro, LZ aplicado aqui dá zero, porque o alto valor é zero, N é zero. Certo? Aqui, novamente, N, L, S, M, L, M, S. Então, se eu aplicar LZ, vai sair o alto valor, que é zero. Então, esse cara não contribui. Esses dois caras aqui, LX e LY, a gente pode escrever em termos de L mais e L menos. Certo? Algo assim, L mais mais L menos sobre 2, L mais menos L menos sobre 2I. O L mais aplicado no zero dá zero, porque não tem para onde ir, né? Eu tenho L igual a zero, M igual a zero, só tem um estado. Eu não posso criar, subir o índice do N e nem abaixar. Então, tanto L mais quanto L menos, quando eu aplicar esses caras no L igual a zero, M igual a zero, dá zero, porque eu não posso subir o M nem abaixar o M, porque só tem um M nesse caso, que é o M igual a zero. Então, como não tem momento angular, o momento angular aplicado no estado dá zero e o termo de espinho órbita não contribui. Muito bem. Vamos ver o próximo cara. O termo cinético. Então, o termo cinético é um termo de P à quarta, né? Vamos lembrar a cara dele para copiar aqui de volta. O termo cinético é menos P à quarta sobre 8M ao cubo C2. Então, isso aqui é menos P à quarta 2M ao cubo C2. Então, como é que eu vou calcular isso aqui? Ora, eu vou pegar o H zero, P2 sobre 2M menos E2 sobre R, passar esses caras para lá e isolar o P2. Então, faço H zero mais E2 sobre R e multiplico por 2M. Isso é o P ao quadrado. Agora, eu elevo ao quadrado para ter o P à quarta. Então, P à quarta dá 4M2 e o quadrado disso aqui. E eu tenho que tomar cuidado porque 1 sobre R não comuta com H, com H zero. Então, dá H zero ao quadrado, H zero vezes E2 sobre R, 2 sobre R vezes H zero e A quarta sobre R2. Agora, eu tenho que multiplicar isso aqui pela constante e eu tenho o termo de cinético. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o elemento de matriz desses caras naqueles estados 2 por 2, eu estou naquele subespaço L igual a zero. Então, lembra, como aparece um H zero, eu vou precisar aqui das energias, eu vou aplicar esse H zero nos quets, nos estados não degenerados, então, a energia é menos EI sobre N2, aquela constante. Se a gente reescrever aquela constante que aparece aqui em termos da constante de estrutura fina, isso aqui assume essa forma, menos MC quadrado, alfa 2 sobre 2N2. Eu vou usar esse formato aqui para constante de ionização em termos da constante de estrutura fina. Então, vamos lá, vamos ver como é que a gente faz com esse termo. Eu vou pegar, então, o meu estado e vou sanduichar aqui com a perturbação. Então, vamos ver como é que ele fica. Deixa eu abrir um pouco melhor essa conta aqui. Então, primeiro, eu vou pegar isso aqui e vou multiplicar por 1 sobre 8N³C², tem um sinal de menos, e isso aqui vai ser a minha perturbação. Deixa eu multiplicar aqui também para não ficar esquisito. 8M3C2 vezes P⁴, isso aqui é o WMV. Então, vamos ver. O 4 cancela, fica um menos 1,5 e um MC2 embaixo. Então, fica menos 1,5 de MC2, que está aqui. MC2. E aqui vai ficar o estado 2, 1, 0, 1,5, 0, NS. Eu não sei porque eu estou invertendo as linhas, eu vou colocar a linha aqui à esquerda. Eu vou deixar a linha à esquerda e depois eu vou corrigir tudo isso aqui. E aqui vai ficar, então, o que apareceu ali, H₀², E2 sobre R, H₀, H₀, E2 sobre R, E4 sobre R, E aqui o mesmo estado de novo, 1,5, 0, MS. Então, primeiro, nenhum desses caras aqui envolve spin, certo? São só termos que vão envolver o H₀, eu vou aplicar direto nos estados, o termo de 1 sobre R eu vou ter que calcular, mas não tem nada que envolve spin. Então, isso aqui vai ser zero se MS' for diferente de MS. Porque vai aparecer esse produto escalar de MS' com MS, eles são ortogonais. Então, esse bloquinho, a gente já vai ver que essa contribuição é diagonal naquele bloco. Então, aqui, vamos escrever esses termos 1 a 1. Então, o H₀², eu vou aplicar o H₀ duas vezes no estado, certo? E vai sair a energia ao quadrado. Qual que é a energia? É aqui, menos MC₂α2 sobre 2N₂. Quando eu aplico duas vezes, vai sair M₂C₄α4. M₂C₄α4 sobre 4N⁴. Quem que é o N? N é 2. N é 4. Isso. Então, essa é a contribuição do H₀². A contribuição do H₀, esse termo eu aplico aqui. Então, dá um H₀ também. MC₂α2 sobre 2N₂. Apliquei ao H₀, tem esse I² que aparece aqui. E aparece, então, ainda o valor esperado, o sanduíche dos estados com 1 sobre R, que eu estou representando assim. Isso aqui é o bra, 1 sobre R com cat, que eu vou ter que calcular ainda. Aqui é a mesma coisa. Eu aplico o H₀ aqui, sai exatamente a mesma energia, um termo é quadrado, e o alto valor de 1 sobre R. Então, eu tenho um outro fator igual a esse. Eu posso matar esse 1 meio. E, finalmente, o último termo, que é E⁴. e aparece esse sanduíche dos estados com 1 sobre R⁴. E aqui é a Δ, e aqui é a Δ, e aqui é a Δ, e aqui é a Δ. Então, é isso que está escrito aqui embaixo. Isso aqui vai dar a energia ao quadrado, que é o que eu já escrevi explicitamente. Aqui é um H₀, que está aqui, 2E₂, 1 sobre R, e a quarta, o valor esperado, 1 sobre R², não 1 sobre R⁴, que é 1 sobre R². Então, eu uso o fato que eu posso aplicar o H₀ para um lado e para o outro. Os cats são altos estados de H₀. Isso facilita a vida, mas eu preciso calcular ainda essas integrais aqui. Então, já vou calcular daqui a pouquinho. Vamos olhar o último termo, que é o termo de Darwin. Então, o termo de Darwin, que eu vou sanduichar nesses estados novamente, ele é uma constante complicada, Δ de R. Então, o que acontece? Isso aqui, se a gente for escrever explicitamente, é aquela constante complicada que está escrito aqui na frente, e ficaria integral do módulo de Ψ2, 0, 0, L igual a 0, L igual a 0 ao quadrado, Δ de R, D3R, e sobra aqui o MS' MS'. Eu vou inverter todas as linhas depois. Deixar a linha para cá. Tanto faz, porque vai dar ortogonal. Então, isso aqui dá uma Δ. A Δ aqui de R mata, é integral, calcula a função de onda na origem, e aqui está a constante que sobe. Então, agora a gente precisa saber quem que é o estado. Então, o Ψ2, 0, 0. Então, por que a integral? A integral é o elemento de matriz. Então, quando eu tenho esse cara aqui, eu vou esquecer o spin por enquanto, vou fazer só a parte orbital. L igual a 2, L igual a 0, L igual a 0, vezes uma função de R, que no caso é a Δ. 2, 0, 0. Isso aqui é a integral de Ψ estrela F Ψ, 2, 0, 0, d, 3, r. Certo? A gente tem que, para calcular isso aqui, você tem que transformar isso aqui na função de onda de verdade. Você pode imaginar aqui que eu coloco aqui um conjunto completo de R, R, d, 3, r. Então, aqui vira a função de onda, aqui você aplica a função, vira a função da coordenada R, e aqui fica o brylcatch. Tudo bem? Cada um desses elementos de matriz é uma integral. A gente tem que fazer essa integral. Aqui a integral é muito fácil, porque como isso aqui é uma Δ, essa F, na verdade, é uma Δ de R, então a Δ mata a integral, você só calcula a função de onda na origem. Então, a função de onda está aqui, você calcula na origem, vai dar uma constante. O módulo fora da integral. Não, então, porque, então, o que aconteceu? Deixa eu fazer de novo aqui. Então, a gente está calculando assim. Eu tenho aqui a Δ. Então, como é que isso aqui ficou? Vamos fazer com o termo correto da Δ. Δ de R. Então, é uma integral em um espaço, e como tem a Δ de R, o que a Δ faz é produzir Ψ estrela em zero vezes o Ψ em zero. Então, o resultado da integral é o módulo quadrado do Ψ calculado em zero. Porque eu já fiz a integral, por isso que sumiu a integral e eu estou calculando em R igual a zero por causa da Δ. Aí, eu usei a Δ para fazer a integral. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a função de onda onde tem R que vai colocar R igual a zero. Então, vai ficar uma constante só que vai sobrar aqui. Então, essas constantes a gente pode trabalhar com elas. Então, está aqui a constante do termo de Darwin, que é essa daqui. O Ψ2,00 calculado na origem, olha, fica esse cara aqui, quando a gente vai fazer módulo quadrado, tem o fator 4, e aí vai ficar um 8 a zero ao cubo no denominador, que é esse cara aqui. E o Y,00, que é 1 sobre raiz de 4π. como ele vai entrar ao quadrado, fica 1 sobre 4π, esse cara que está aqui. Então, isso aqui é o Ψ,00 na origem. Ψ,00 na origem dá esse fator. A gente simplifica essa coisa toda, remexe, remexe, escreve tudo em termos da constante de estrutura fina. Vocês podem acompanhar a álgebra aqui com detalhe, mas dá para escrever esse termo assim, é um mc2, que é uma dimensão de energia, vezes α4. α é um número adimensional. Então, é uma correção da ordem de α4, mc2 sobre 16. Então, essa é a contribuição do termo de Darwin. Então, o que falta agora é, para fechar a conta, é calcular esses caras que sobraram aqui. Então, vamos ver quem são esses caras. Então, primeiro, deixa eu ver o que eu faço primeiro aqui. Então, primeiro, vamos ver quem que é, por exemplo, a correção. Eu já vou comentar sobre essa integral que a gente vai precisar, mas quem que é aquele 1 sobre r que apareceu aqui? Isso aqui é a integral de Ψ estrela com 1 sobre r vezes Ψ. Então, está aqui. é a integral de Ψ estrela vezes Ψ. Então, o Ψ eu já mostrei para vocês aqui. Então, eu faço módulo quadrado desse cara. O Y00 vai dar 1 sobre 4π. Eu tenho que elevar todo esse negócio aqui ao quadrado. Que está aqui. Então, eu elevei ao quadrado aquele fator. Aqui eu tinha R0 sobre 2A0 ao quadrado sumindo 2. O quadrado desse fator, 1 sobre r. Então, esse é esse cara aqui. R2dr. Então, essa é a integral que falta fazer. Deixa eu abrir ela aqui um pouco melhor para ficar mais claro, porque as outras vão ser todas muito parecidas. Então, esse cara aqui, ele é isso aqui. é Ψ estrela 200 1 sobre r Ψ 200 de r d3r r2dr dω. Então, quem são esses caras? Aqui é a parte radial que depende de n e de l. Ela é real, então, não vou nem colocar o estrela. 1 sobre r, a parte radial do lado de cá, r2dr, e aí eu tenho as partes angulares. O harmônico esférico, que é o y0, o y00, então vai ficar y00 se pegada com y00, dω. r. Então, essa integral dá 1 e a integral que eu tenho que, de fato, fazer é a integral que envolve só a parte radial. E é essa que está escrita aqui. É a parte radial, então vai entrar ao quadrado, está escrita aqui, isso aqui é a parte radial ao quadrado, o 1 sobre r e o r2dr da integração. Então, eu vou ter que fazer essa integral aqui. Então, como é que eu faço essa integral? Então, para fazer essa integral, você vê a integral de um exponencial com um polinômio em r. Então, essa integral vai aparecer várias vezes, então, eu já estou colocando o resultado dela aqui em cima. Eu vou rapidamente fazer essa integral aqui para vocês. vezes i de kr kp. Então, eu estou definindo essa integral assim, r elevado a k exponencial de menos pr sobre a zero dr, onde p e a zero são constantes. Então, como é que eu faço essa integral? Eu defino um x igual a pr sobre a zero. Então, aqui eu tenho r elevado a k que vai dar a zero sobre p elevado a k. O dr vai ser outro a zero sobre p dx. Então, vai ter um fator mais um aqui. x elevado a k e a menos x dx de zero infinito. Isso aqui é k fatorial, a função gama. Então, esse é o resultado dessa integral que a gente vai precisar dela várias vezes. Então, já está feita aqui. Então, essa integral que a gente vai usar, eu estou chamando ela, então, k é a potência, p é o inteiro que aparece aqui, porque vai mudar dependendo da função de onda. Então, quem quer a integral de 1 sobre r? Vamos abrir essa integral aqui, a gente vai ver que aparecem três integrais desse tipo. Vou abrir aqui embaixo. 1 sobre r. Então, vamos lá, eu tenho 4 com 2 ao cubo, que é 8, sobra um 2 a zero ao cubo. Então, esse é o fator constante que está aqui. e aí vai ficar. Então, a primeira integral é o... Então, esse r aqui, mata com um quadrado, sobe um r só. Então, vamos abrir esse quadrado aqui. Primeiro 1. Então, eu tenho a integral de 1 r que sobrou e a menos r sobre a zero. Aí, eu tenho o termo cruzado. Menos. Então, o 2 cancela. Fica 1 sobre a zero. integral de r com esse r aqui dá um r2. E a menos r sobre a zero. E, finalmente, o quadrado desse, que dá, então, um quarto a zero ao quadrado. r ao quadrado com esse r dá r ao cubo. Então, olha só. Isso aqui, compara com a integral, é um k igual a 1. p igual a 1. Então, é uma integral e 1. Aqui, é um r igual, um k igual a 2 e igual a 1, menos 1 sobre a zero. E aqui é um k igual a 3 e igual a 1. Então, tem três integraisinhas desse tipo e a gente sabe o resultado de cada uma delas. Então, é só substituir nesse colchetes aqui. opa, eu não fiz a conta na mão, vamos terminar a conta na mão aqui. Então, vamos ver. Então, isso aqui, o que vai dar? Vamos abrir um slide novo aqui. Vamos fazer essa conta com detalhe, as outras a gente pula. Então, ficou 1 sobre 2 ao cubo. Então, vamos lá. I 1, 1. Quem que é I, 1? Então, k 1 fatorial é 1, k igual a 1 dá a zero, p igual a 1. Então, esse p não tem, dá um a zero ao quadrado. Então, aqui vai dar um a zero ao quadrado. O segundo termo é menos 1 sobre a zero. Vou voltar aqui. E a integral que eu tenho é a 2, 1. Então, novamente, p igual a 1, ele some, e k igual a 2. Então, vai dar um a zero ao cubo vezes 2. Então, 2 a zero ao cubo. E a última integral, então, é 1 sobre 4 a zero e 2 vezes o I, 3, 1. Então, p igual a 1 de novo, k igual a 3, vai ficar a zero à quarta e um fator 6 aqui na frente, que é o 3 fatorial. Então, 6 a zero à quarta. Então, vê que sobra sempre um a zero ao quadrado em todo o mundo. Esse a zero ao quadrado mata um desses daqui, sobra só 1 sobre a zero aqui na frente. Então, os fatores numéricos é 1 menos 2 mais 3 meios. Certo? Então, isso aqui vai dar 1 sobre 4 a zero. 2 menos 4 mais 3 dá 5 menos 4 e 1. Então, ficou 1 sobre 4 a zero. Deixa eu ver se a gente acertou a conta aqui. 1 sobre 4 a zero. Tá, então, essa é a contribuição do 1 sobre R. o 1 sobre R2 é a mesma coisa, né? Em vez, você faz a mesma coisa a parte radial ao quadrado, só que aqui eu tenho 1 sobre R2 em vez de 1 sobre R. Então, o R2 mata aqui totalmente e você tem três novas integrais que aparecem. A gente vai lá ver termo a termo o que que dá. Descobre que isso aqui dá 1 sobre 4 a zero ao quadrado. Vê que dimensionalmente está correto, né? 1 sobre R2 1 sobre A0 2 é a dimensão correta. E a gente substituindo, então, tudo naquele WMV, né? Se a gente voltar lá para trás, o WMV, então, ficou a contribuição do H0 ao quadrado e esses termos aqui. Então, a gente joga todos esses resultados ali dentro. Aqui. Simplifica as expressões todas aqui e calcula, então, a contribuição final do termo cinético e dá esse valor esquisito, né? Menos 13 sobre 128 M2C2 de alfa ao quadrado ou é alfa à quarta? Deixa eu só checar essa esse alfa aqui. Eu acho que isso é um alfa à quarta, se não me engano. Só um segundo aqui. alfa à quarta. Isso aqui é um alfa à quarta, depois eu coloco. Aqui é um alfa à quarta. Então, é isso. Quer dizer, é uma calculeira. Então, a gente tem os termos de estrutura fina. nós temos dois termos, então, o termo de momento angular não contribuiu porque a gente está naquele bloquinho dois por dois onde L é igual a zero. A gente tem uma contribuição do termo cinético, que é essa daqui, e tem uma contribuição do termo de Darwin, que é onde calculou a função de onda na origem. São todos aqui sempre alfa à quarta. Vou corrigir. Alfa à quarta. Então, a gente juntando essas contribuições, a gente obtém finalmente esse valor de menos cinco sobre cento e vinte e oito alfa à quarta mc quadrado. Eles são diagonais porque esses termos não envolvem spin. O único termo que envolvia o spin é o L escalar S, mas o L é zero. Ele não contribuiu. Então, ficou diagonal. Tudo bem? Vocês estão comigo ou está muito confuso? Muito confuso. Professor, diga. Só para relembrar mesmo, aquela energia das camadas do hidrogênio é baseada na definição de Dirac, que aparece o alfa e o mc2. É lá em cima. Então, aqui é o... Isso aqui? Isso, isso. É um truque para eu escrever a energia em uma notação melhor. Se vocês lembram... Deixa eu ver se eu tenho isso aqui. Então, essa energia, quando a gente faz a equação de Schroeder, a gente descobre essas energias, elas estão em essa cara que é a massa e a quarta sobre 2H2... É isso? 2H2... Sobre 2H2N2. Então, eu só estou reescrevendo essa constante aqui de um jeito mais apropriado. Na verdade. Então, você vê o e a quarta sobre H2. Então, se eu colocar um C2 aqui e um C2 aqui, e a quarta sobre H2C2 é um alfa ao quadrado. Então, sobra MC2 alfa ao quadrado sobre 2. Então, só estou reescrevendo. Porque como as correções fina e hiperfina sempre aparece a constante estrutura fina alfa, é conveniente escrever o e n nesse formato também. Mas é a mesma coisa. Então, só que é só reescrever a constante, essa energia de ionização nesse formato. Aí as coisas se combinam melhor e é mais fácil de tratar. Porque é uma montanha de constante aqui. Então, se a gente vai ver isso aqui passo a passo, eu tentei ver direitinho para não errar, mas você vê a quantidade de coisa que você tem que combinar aqui. Aí tem o alfa zero, o A zero, que ainda é o raio de Bohr. Então, fica uma salada de constante. constante. Então, no final das contas, é sempre interessante escrever assim como MC2, porque MC2 já tem a dimensão de energia correta e tudo que sobra na frente tem que ser a dimensional. Então, já é um jeito bom de fazer a coisa. faz sentido. Então, olha só. Tudo isso que a gente fez foi para coplar esse carinha aqui. Esse bloquinho dois por dois aqui em cima. Agora, a gente vai ter que mexer no bloco seis por seis, que é o bloco de baixo. Mas a gente vai ver que esse bloco é fácil de fazer. Apesar dele ser grandão, a gente já tem as ferramentas todas aqui. Então, eu vou fazer o bloco seis por seis e vou mostrar aqui de fato a gente usando essa base do J total, L mais S, a gente consegue calcular isso aqui de um jeito razoavelmente simples e a gente vai ter o conjunto dos níveis de energia completos. Então, vamos lá. Então, o que a gente fez? Fala revendo, né? Nós focamos, então, no subespaço L igual a zero e M igual a zero. O termo de espinho órbita deu zero. O termo cinético a gente escreve usando o P a quarta dessa forma aqui, porque o H zero a gente sabe aplicar e só fica faltando calcular essas integrais de 1 sobre R e 1 sobre R2 que a gente consegue fazer depois de uma certa conta e dá o resultado aqui. Então, chegamos aqui. Muito bem, então vamos lá para o espaço 6 por 6 onde L igual a 1. Então, nesse subespaço o termo de Darwin não contribui. Por que que não? Porque a função de onda, deixa eu ver se está aqui, essa é a carga da função de onda para L igual a 1 e ela tem um R aqui direto, a gente vai calcular em R igual a zero vai dar zero, o termo de Darwin não vai contribuir. então 1 a menos para a gente calcular. O termo cinético a gente faz exatamente do mesmo jeito que a gente fez antes. Pega o, escreve H0 igual a P2 sobre 2M menos E2 sobre R isola o P2 eleva ao quadrado vai dar os H0 ao quadrado pá 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 e aplica os H0s nós temos o mesmo nível L igual a 2 e vai ter exatamente a mesma estrutura. Só que essas integrais de 1 sobre R e 1 sobre R ao quadrado eu tenho que calcular no estado apropriado que é o 2,1M e não o 2,0,0 que a gente fez antes. Então a gente vai ter que recalcular essas integrais aqui. Mas fora isso é a mesma coisa. Então exatamente o que a gente fez aqui atrás vou voltar para lembrar está aqui esse tudo aqui escreve o P2 escreve o P4 sanduíche com os estados apropriados aplico o H0 eu estou ainda no nível N igual a 2 então H0 tem a mesma energia que é tudo degenerado é só os termos de 1 sobre R e 1 sobre R2 que eu tenho que agora calcular com os estados 2,1M já vai fazer isso daqui a pouquinho. Não, vamos fazer isso já. Está aqui o estado 2,1M então ele tem essa cara depende agora de um harmônico esférico 1,1M e a gente vai calcular então as integrais de 1 sobre R e 1 sobre R2 então o que que acontece esse pedaço todo aqui é a parte radial 2,1 de R Y1,1M então quando eu fizer módulo de Y² vezes 1 sobre R integrado em R2 DR de ω então a integral do módulo do Y² deixa eu abrir deixa eu abrir essa aqui para a gente fazer só para só para ver isso um pouquinho melhor então o que que eu estou fazendo eu tenho que pegar então uma daquelas funções de onda então L igual a 2 L igual a 1 S igual a meio M é ML que pode ser 0,1 e menos 1 MS que é mais meio e menos meio eu vou colocar aqui então 1 sobre R 2,1,5 ML MS então o que que é essa integral então primeiro vai ter um delta MS MS' porque isso aqui não envolve spin além disso eu vou ter parte radial R2,1 que aparece aqui e aparece aqui ao quadrado ela é real 1 sobre R R2 DR aí eu tenho a parte angular Y1 ML' estrela Y1 ML Dω e aqui já delta MS' MS então esse cara aqui dá um delta ML ML' então novamente isso aqui é só diferente de zero quando o ML é igual a ML' e essa aqui é a parte radial da integral que a gente tem que fazer então substituir tudo e ver o que que dá então isso está a parte radial da integral está escrita aqui isso aqui é faltou colocar aqui um delta né ML' mesma coisa por 1 sobre R2 então está aqui faltou as deltas no momento angular então a gente calcula a média de 1 sobre R média do valor esperar de 1 sobre R2 joga naquela expressão simplifica tudo e calcula o termo correção cinética então naquele subespaço 6 por 6 e ele é diagonal vai ser diagonal tanto no L quanto no M então é todo diagonal naquele subespaço ele está aqui muito bem deixa eu só uma coisinha rápida aqui isso então tá então MV está aqui o Darwin não faz nada falta o termo spin-órbita agora o termo spin-órbita vai ter um efeito então o que acontece com o termo spin-órbita agora a gente lembra do problema da prova né então tá aqui a cara dele então lembra que o potencial é menos E2 sobre R então esse DV de R que aparece ali é E2 sobre R2 então eu vou ter um E2 isso aqui vai dar um R³ e agora eu vou escrever então J igual a L mais S e vou elevar isso aqui ao quadrado então J2 L2 mais S2 mais 2L escalar S mesmo problema terceiro problema da prova e a gente pode escrever o L escalar S como 1 meio então por isso que aparece um fator S de meio aqui J2 menos L2 menos S2 então esse cara que é complicado na base produto fica muito simples agora na base da soma né então quando a gente fizer o elemento de matriz de dois estados desse operador aqui o que vai aparecer primeiro eu vou ter que calcular uma integral de 1 sobre R³ uma integral daquele tipo mesmo que a gente tem antes né pego o R21 ao quadrado 1 sobre R³ R2DR para calcular essa esse valor esperado aqui tem que fazer aquela conta vai dar uma integral daquelas que a gente conhece e esse cara aqui agora eu vou para a base de momento angular total então eu tenho L igual a 1 S igual a 1 então eu posso ter J igual a 3 meios ou J igual a 1 então essa expressão aqui você vê o L igual a 1 certo então isso aqui é 1 1 mais 1 vezes H2 isso aqui é 1 então isso aqui é menos 3 quartos de H2 que a gente conhece o problema todo é o J então quando o J é 3 meios isso dá um resultado e quando o J igual a 1 meio dá um outro resultado igualzinho o problema da prova então esse elemento de matriz ele é diagonal na base de J e ele tem um valor quando o J é igual a 3 meios então no primeiro bloquinho 4 por 4 onde o M é menos 3 meios menos 1 meio mais 1 meio mais 3 meios e tem o valor menos 2 H2 quando o J é igual a 1 então é então é isso que acontece então nesse nesse espaço quando o J é igual a 1 então isso aqui vale menos 2 H cortado a gente junta todas essas contas aqui e calcula então o valor de uma contribuição de espinhórica e no outro J igual a 3 meios o valor é diferente porque é um outro valor de J mas fica tudo diagonal e bastante simples quer dizer simples não é mas fica diagonal dá para calcular então juntando tudo naquele bloquinho 2 por 2 onde J é igual a 1 meio então MJ igual a mais ou menos 1 meio bloquinho 2 por 2 a gente junta a parte cinética com a parte espinhórica no espaço 4 por 4 mesma coisa parte cinética a parte espinhórica que é diferente e dá esse resultado aqui então quando a gente junta tudo isso é isso que dá então naquele bloquinho de cima que a gente calculou primeiro onde o termo de espinhórica não atua mas o termo de Darwin atua dá menos 5 sobre 128 em unidades de MC2 alfa 4 no bloquinho J igual a 1 meio também dá a mesma coisa e no bloquinho J igual a 3 meios dá menos 1 sobre 128 então é uma calculeira é um cálculo bem grande deixa eu só retomar aqui o que a gente fez nesse bloco 6 por 6 para a gente dar uma repassada antes de colocar tudo isso junto então primeiro o termo de Darwin não contribui porque a função de onda na origem vale 0 quando L é igual a 1 é um cara menos o termo de energia cinética é um termo a gente calcula do mesmo jeito que calculou antes e essas integrais agora precisam ser calculadas para 1 sobre R e 1 sobre R2 desculpa 1 sobre R e 1 sobre R no estado psi 2 1 n então a gente tem que refazer essas integrais elas são feitas aqui o termo de espinha órbita é um termo que envolve L escalar S e um cara que vai com 1 sobre R³ então o termo 1 sobre R³ é uma integral com a função de onda de novo que a gente calcula o termo L escalar S a gente vai para a base do momento angular total então agora a gente tem os 6 estados se quebram em 4 mais 2 para J igual a 3 meses tem 4 estados aqui tem mais 2 e nessa base esse elemento de matriz é diagonal mas depende do valor de J num bloco é uma coisa no outro bloco vale outra coisa então a gente pode juntar essas correções todas e montar a matriz então são esses esses blocos eles são todos diagonais e está aí o que acontece com os níveis de energia então esses 8 níveis de energia degenerados 4 deles vão abaixar de 5 sobre 128 e 4 deles vão abaixar de só 1 sobre 128 em relação ao cálculo original que é isso aqui então os níveis de J igual a 3 meios eles caem um tanto os níveis que tem J igual a meio tanto para L igual a 0 quanto para L igual a 1 caem um pouco mais e aparece aqui uma transição entre esses dois níveis você pode ter agora transições vai ter uma linha espectroscópica a mais quando o elétron transiciona entre esses dois caras que quebraram a degeneracência você vai ter quatro níveis aqui e quatro níveis aqui tudo bem é uma calculeira é um cálculo longo tudo tem que calcular você tem que realmente botar a mão na massa pegar a função de onda calcular os elementos de matriz mas o truque todo é que o único termo mais chato que acopla de fato o spin com a parte orbital é o termo spin órbita L escala S e esse termo ele é diagonal na base de momento angular total tudo bem deu para pegar um pouco a ideia essas contas são grandes acho que tem que sentar é muito fácil para eu fazer aqui com o powerpoint com tudo já calculado eu só estou repassando os cálculos mas eu realmente sugiro que vocês abram essas contas uma por uma para ter certeza que está tudo claro que vocês estão entendendo não só a parte mais estrutural aqui dessas matrizes esses blocos mas também o cálculo em si porque é bastante conta que tem que fazer calcular calcular esses termos todos é é bastante conta se você olhar no livro do coin parte está no texto principal parte está no apêndice eu tentei resumir tudo aqui nos slides mas abram essas contas eu fiz um pouco mais de detalhe a parte do 1 sobre R no bloco de cima mas é bom fazer todas elas ver se está tudo certinho essa confusão de constantes todas que aparecem ver que está tudo batendo fazendo sentido posso vamos então vamos voltar para os níveis de energia então o que aconteceu então o que aconteceu então a gente tinha um nível n igual a 2 que tinha degenerescência 8 então primeiro da onde vem a degenerescência 8 então o g degenerescência do nível 2 era 8 da onde vem esse cara vem porque eu eu posso ter L igual a 0 L igual a 0 e o spin mais ou menos meio então são dois níveis aqui aí eu posso ter L igual a 1 L igual a 1 0 e menos 1 e para cada um desses casos eu ainda posso ter o MS mais ou menos meio então 2 mais 2 mais 2 6 mais 2 8 todos esses níveis tem a mesma energia E2 igual aquela constante como é que é a mesma então é menos MC2 alfa 2 sobre 2 né então 2 vezes 2 ao quadrado é 4 8 então todos esses caras tem a mesma energia que tem esse valor aqui então se eu fosse confiar no cálculo não relativístico eu veria uma linha espectral eu veria um nível de energia E1 né que é o N igual a 1 veria o E2 aqui em cima que tem esse valor e teria uma linha espectral correspondente a essa transição do E2 por 1 então olhando os dois primeiros níveis de hidrogênio eu veria uma única linha espectral ali muito bem o que acontece a gente fala olha não é verdade porque esse cara aqui tem correções que quebram com a degenerência então a gente pegou essa matriz quebrou então primeiro num bloco 2 por 2 correspondente aqui a L igual a 0 esse primeiro bloco e num bloco 6 por 6 correspondente a L igual a 1 os 3 valores de M com os 2 valores de spin para cada M então primeiro a gente mostra que esses blocos não se acoplam aqui é 0 aqui é 0 e a gente calculou então o efeito da estrutura fina nesse bloquinho viu que ele abaixa dessa quantidade e para calcular no blocão de baixo a gente viu que era mais conveniente introduzir a base de momento angular total então aqui nesse blocão eu tenho L igual a 1 mas eu tenho ou J igual a 0 ou J igual a 3 menos então esse aqui é um bloco 2 por 2 porque o MJ é mais ou menos meio e isso aqui é um bloco 4 por 4 porque o MJ é mais ou menos meio ou mais ou menos 3 meios e as coleções nesse bloquinho dão iguais a essa então você vê que só depende do J o bloco L igual a 0 o S é o próprio J não tem momento angular então eu posso em vez de falar que isso aqui é o bloco L igual a 0 S igual a 0 eu posso falar também que é o bloco L igual a 0 J igual a 0 e no bloco J igual a 3 menos a coleção é menor então o que aconteceu esses 4 níveis esses 8 níveis de energia que estavam aqui 4 deles vieram pra cá aqueles que tinham L igual a 1 e J igual a 3 menos vieram pra cá então qual que é a degeneriscência dele? L é 4 porque eu tenho L e J menos 3 meios menos 1 meio 1 meio 3 meios e aqueles níveis de energia que tinham J igual a 1 meio tanto o primeiro bloco L igual a 0 quanto aqueles do segundo bloco eles caem de menos 5 sobre 128 então cai tem mais 4 níveis aqui L igual a 0 J igual a meio MJ igual a mais ou menos 1 meio e aqui eu tenho L igual a 1 J igual a 1 meio MJ mais ou menos esses 4 níveis estão aqui então aquele nível quebra em 2 se a gente imaginar que você está ligando é que aqui isso aqui não é uma perturbação que você liga ou desliga ela está sempre lá a gente que não levava ela em conta antes e agora estamos levando ela em conta então na verdade esse nível é um par de níveis e existe deixa eu mostrar para vocês agora aqui o que acontece se eu fizer tem um outro esquema aqui onde eu incluo o nível L igual a 1 também então o L igual a 2 foi o que a gente calculou ele estava aqui 4 níveis caíram de um tanto e outros 4 caíram um pouco mais esse aqui caiu 1 sobre 128 esses aqui 5 sobre 128 o L igual a 1 se a gente fizer a mesma conta com o L igual a 1 ele também vai cair não vai ter quebra de degenerescência eles vão continuar degenerados mas vão cair dessa quantidade aqui de 16 sobre 128 então ele abaixa então o que acontece antes de eu calcular essa contribuição eu tinha uma única linha espectral correspondente a transição do elétron decaindo do L igual a 2 L igual a 1 emitindo um fóton então isso me dá uma linha espectral agora como L igual a 2 quebrou em 2 eu posso ter uma transição entre esses níveis uma transição daqui para cá ou daqui para cá então eu vou ver três linhas espectrais agora então antes eu tinha uma linha espectral aqui numa certa posição do espectro correspondente a essa transição agora eu tenho essas duas essas duas transições aqui que são parecidas com essa depois eu vou ver exatamente a posição delas mas agora ela quebra em duas ela pode ter uma transição eu não sei se está a esquerda ou a direita eu vou só desenhar vou ter uma transição aqui uma transição aqui correspondente a essa e a essas linhas além disso eu tenho uma transição aqui entre as duas linhas do hidrogênio então essa transição essas energias são muito próximas então se eu lembrar que é H cortado ômega como a energia a diferença de energia é pequena a frequência é muito pequena ou o comprimento de onda é muito grande então se isso aqui for comprimento de onda vai ter uma linha aqui em cima correspondente a esse comprimento de onda então eu vou ter três linhas espectrais na verdade em vez de uma só eu tenho os valores numéricos aqui então está aqui sem incluir a estrutura fina então a diferença do n igual a 2 por n igual a 1 é 10 eletrovolts que dá uma linha espectral nessa frequência ou nesse comprimento de onda 1216 angstroms com WF então eu tenho essas duas linhas aqui a 0,1 e a 0,2 que você vê tem comprimentos de onda tem energias parecidas é uma correção muito pequena na energia então dão comprimentos de onda um pouquinho menores do que o esperado então na verdade meu desenho está ao contrário então essas duas linhas vão aparecer um pouquinho para cá muito próximas a essa comprimento de onda um pouquinho menor e a linha delta então que é essa transição aqui da quebra de degenerescência que apareceu é uma energia muito pequena você vê de 4,5 10 a menos 5 eletrovolts e o comprimento de onda dela é enorme é 2,74 centímetros isso exatamente é isso que vocês estão medindo exatamente vocês estão medindo esse tipo de coisa exatamente e você vê que essa linha espectral aqui ela é particularmente importante então é a transição quando o elétron transiciona entre esses dois níveis de energia então ele emite um fóton com essa frequência ou com esse comprimento de onda e é um comprimento de onda de 2 centímetros é muito grande porque a energia é muito pequena e esse cara é importante em astronomia eles usam eles têm medidas de quando você tem essas nuvens de hidrogênio no espaço nessas nebulosas o hidrogênio é bastante frio então ou você tem transições dessa ordem aqui que envolve uma energia muito pequena então você consegue detectar emissões nesse comprimento de onda e isso aqui dá informações importantes então sobre a estrutura das nuvens etc e ela é uma transição que você só vê se você não estiver procurando por ela você não vai ver que ela está lá em cima um comprimento de onda muito maior do que esses usuários aqui então esse aqui é o efeito da estrutura fina então no n igual a 2 você tem uma quebra de degeneriscência então você introduz novas linhas espectrais aqui e no nível fundamental você tem um desvio da posição do espectro isso aqui vai abaixar um pouquinho o nível de energia mas não tem quebra de degeneriscência então o que a gente vai ver na aula de quarta-feira é que esses caras aqui tem uma quebra de degeneriscência pela estrutura hiperfina então é isso que a gente vai ver na quarta-feira para conseguir montar então um esquema completo decisivo de energia usando tanto as correções estrutura fina quanto hiperfina então é isso é um cálculo de teoria de perturbação é um cálculo longo cada termo ali você tem que olhar mas a ideia básica é sempre a mesma esse cara aqui você usa o truque que nós usamos escreve p ao quadrado depois p à quarta então aplica os h zeros e só tem que calcular as integrais com 1 sobre r1 sobre r2 o termo de Darwin é um cara simples você só avalia a função de onda na origem não tem que fazer muita conta e o termo de espinho órbita o truque é ir para a base de momento angular total e escrever isso ali como j2 menos l2 menos s2 dividido por 2 aí você aplica faz a calculeira toda e vê o resultado tudo bem? perguntas? algum outro comentário? então qual que é a minha sugestão para vocês? refaçam essa conta que eu fiz aqui no n igual a 2 com o n igual a 1 o n igual a 1 é muito mais fácil ele só tem l igual a 0 e l igual a 0 então em termos de correção hiperfina de estrutura fina é um bloquinho 2 por 2 porque a gente vai ignorar o próton por enquanto esse cara vai dar 0 porque l igual a 0 é calcular o t à quarta e calcular a contribuição do termo de Darwin então é um exercício bem legal fazer isso e ver que de fato você obtém esse valor aqui menos 16 sobre 128 certo? então acho que é é isso por hoje então a aula que vem o que eu vou fazer? eu vou voltar nos termos de estrutura hiperfina relembrar vocês de onde eles aparecem vou mostrar qual que é a origem desse cara aqui que a gente acabou falando muito dele e aplicar isso aqui para o estado fundamental dá para o N igual a 1 para ver que esses caras vão quebrar a degeneressência do estado fundamental muito legal Brusser bem legal mesmo é bacana é bastante conta tem uma uma calculeira para ser feita aqui no na aula que vem a gente vai ver que nós vamos calcular como é o estado fundamental L igual a 0 isso aqui não vai contribuir a gente vai mostrar que esse cara todo aqui não contribui também o correção de dipolo dipolo o único termo importante é o termo de contato precisamente o termo que eu não falei ainda então vou começar falando sobre ele e aí a gente faz o cálculo e vê a estrutura que aparece mas é bacana porque a gente vê que apesar do átomo de orgênio a gente só sabe resolver dois problemas em física o átomo de orgênio e o oscilador harmônico o átomo de orgênio não é tão fácil quanto parece e tem tem muita física tem muita física se a gente quiser destrinchar todos os detalhes professor só para ver se eu montei um quadro geral correto então só com o formalismo da equação de Schrödinger a gente consegue resolver o átomo de hidrogênio sem as correções finas a gente tem lá as energias para N igual a 1 N igual a 2 aí dirá que vem e introduz as correções relativísticas isso leva para essas correções fina e hiperfina só fina só fina só fina e aí para você incluir a hiperfina você tem que falar eu esqueci que o próton tem espinho ah tá a hiperfina vem da inclusão do espinho do próton do espinho do próton então tem o psiquiatra magnético que dá esses efeitos adicionais aí eu vou rever um pouquinho na aula de quarta-feira e aí a gente calculou isso e tem uma correção para todo aquele espectro do hidrogênio que a gente tinha antes isso tudo é exato ou é uma aproximação? então do jeito que nós estamos vendo aqui boa pergunta do jeito que nós estamos vendo aqui isso aqui é uma aproximação então o que que acontece a equação de Dirac que a gente expandiu e deu origem a esse sistema de estrutura fina na verdade ela tem solução exata então dá para resolver exatamente a equação de Dirac por um elétron num campo central no sobre R isso tem solução exata e a gente mostra eu posso eu vou escrever a solução na hora que vem para a gente dar uma olhada na cara dela é difícil é uma conta bem complicada mas o que acontece é que os níveis de energia só dependem de J dependem de N e de J por isso que os 2 J aqui os 2 J igual a meio deu o mesmo valor aqui é aproximado mas dá para fazer a conta exata agora essa conta exata que é um elétron no potencial central via equação de Dirac não é o átomo de hidrogênio porque o átomo de hidrogênio é um problema de duas partículas então não só então se a gente quisesse resolver o problema de duas partículas relativísticas a gente tem que resolver a equação de Dirac para duas partículas de espi meio com interação sobre R isso é muito complicado e tem muita gente que trabalha com isso e eles conseguem fazer essas contas com uma precisão absurda mas se não me engano é numérico não dá para fazer a coisa analítica até o fim mesmo porque tem esse problema de relatividade especial que não tem a realidade geral a realidade especial você não consegue não existe o conceito de centro de massa em relatividade não existe nenhum quadro e vetor cuja parte espacial seja a coordenada de centro de massa então você tem que fazer algumas hipóteses tem que ir para sistemas de coordenadas apropriadas é uma coisa bem complicada é não pois é é e você vê a equação de Dierck para duas partículas de espi meio o Hamiltoniano é 16 por 16 é uma matriz de dimensão 16 é muito complicado né e aí em princípio tem tudo você teria quer dizer quase tudo você teria essas interações espi espi tudo isso incluído automaticamente a única coisa que estaria faltando é a interação com o campo eletromagnético aí você tem que fazer um pouquinho de terreno de canto aí a gente vai ver um pouquinho disso em quântica da poça como que o vácuo eletromagnético interage com o hidrogênio e produz uma correção também eu esqueci o nome uma correção super famosa agora eu estava tentando lembrar o nome agora eu não estou me lembrando depois da aula que vem eu posso comentar sobre isso também mas tem muita coisa aí tem muita coisa para aprender então o vácuo o problema do vácuo quântico é que como você tem partículas carregadas o elétron possam partículas carregadas em princípio eles podem ficar emitindo e absorvendo fótons então o estado de energia mais baixa de um átomo na presença do vácuo eletromagnético a gente tem que chamar assim não é o átomo não é um estado produto do átomo vezes um estado de zero fótons essas coisas se acoplam necessariamente se acoplam e o estado de energia ele abaixa um pouquinho como é que chama ah lembrei tem um desvio que chama lambshift o lambshift o lambshift foi o cara que calculou isso pela primeira vez ou mediu pela primeira vez é um pequeno desvio que aparece nas linhas espectrais devido a essa interação com o vácuo eletromagnético então essa é a correção final que falta para você ter um espectro bem bem preciso de energia e tudo isso é medido todas essas coisas são medidas mesmo você ver essas diferenças de comprimentos de onda que é mínima nessas linhas que aparecem isso é tudo mensurável isso é tudo medido com precisão muito grande muito bem gente então acho que é isso por hoje quarta-feira a gente volta fala um pouco mais estrutura hiperfina a gente revê um pouquinho da teoria faz uma conta no estado fundamental e aí a gente fecha fecha esse bloco até a próxima tchau 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 Obrigado.